Mas fala, nerds! Beleza? É o seguinte, hoje eu tenho em mãos algo que eu não esperava trazer pra coleção, muito menos pro canal. Mas, aproveitando aí a última promoção que teve na Amazon Brasil de importados, né, aquele leve 3, pague 2. E eu acabei indo na indicação do meu amigo Eric, que falou pra mim que Gantz era massa. Então, chegou esse material, acho que 3 dias, 4 dias atrás, e eu li o primeiro volume. Foram as 700 páginas mais rápidas da minha vida, cara. E eu vou dizer que leitura fluida, super fácil, super tranquilo, super divertido. E acabou, eu falei assim, caralho, essa porra já acabou? Achei que ia levar um século pra ler isso. Pois é, essa é a edição Omnibus de Gantz, e a gente vai falar sobre esse material nesse videozinho de agora. Mas, antes da gente começar esse videozinho, tenho que falar pra você aí, caso não seja inscrito do canal. Rapaz, se inscreve aí, rumo aos 3 mil inscritos, cada dia mais perto. E, além disso, também já deixe seu like, pra contribuir aí, pra dar aquela forcinha pro canal. Compartilhe com seus amigos que curtem mangás, quadrinhos também. E, claro, não deixe de deixar o seu comentário logo abaixo. Por último, me siga no Instagram, que é o arroba, o hater mais sincero. E, quer saber? Bora pro videozinho. É isso, nerds! Aqui, irmãos, eu tenho os volumes 1 e 2 da edição Omnibus de Gantz. Publicação aí da Dark Horse, por exemplo, a mesma editora que publica lá, Hellboy, que estava com os direitos do Conan até pouco tempo atrás, antes de voltar pra Marvel, e assim por diante. É uma editora que eu gosto bastante, respeito bastante, e vou falar pra vocês. Olha o tamanzinho disso aqui. Eu peguei aqui o Diaco, que é uma edição comum, tá? Que eu tenho do material, pra vocês verem a questão do tamanho, cara, da edição. Olha só, na hora que chegou Gantz, eu falei assim, caralho, que edição pequenininha e tal, parece um livrinho de bolso e tal. Claro, pela grossura, fica meio difícil você carregar isso aqui no bolso, porque são 700 páginas. Mas o tamanho, cara, e olha o tanto de páginas que temos aqui. Desse tamanzinho, com esse tanto de páginas aqui pra ler, meu amigo, isso aqui vai ser uma tristeza de ler, mas eu estava muito enganado, né? A aparência realmente me enganou, porque, meu amigo, isso aqui é uma belezinha de se ler. A Dark Horse, a gente já começou bem aqui, né? Com os peitiola aqui aparecendo. Mas a Dark Horse fez um trabalho incrível aqui no Bind, olha, que é super fácil, não precisa ficar fazendo força. E a gente chega aqui na metade e ele abre tranquilamente. Então eu consegui fazer essa leitura aqui no colo, fácil, fácil. E como eu falei, muito rápido, porque a leitura é muito fluida. O que me levou a ler esse material aqui? Ontem eu estava vendo lá na Netflix, Guns O, que é uma animação em CGI, que está disponível lá no catálogo deles. E, cara, que animação fodida de massa, velho. Me lembrou aqueles bons tempos quando tínhamos animações do Final Fantasy em CGI, que eram realmente incríveis e tal. E, cara, que trabalho, né? Até mesmo Resident Evil teve várias animações em CGI, que eram bem feitas, eram bonitos e tal. E alguns até muito boas. De qualquer forma, tem lá Guns O, na Netflix. E eu recomendo demais pra vocês. Achei que ia tomar puta spoiler na cara. Mas, na verdade, temos bastante diferença entre o mangá e a animação da Netflix. Pelo menos o que eu vi agora, né? Mas, basicamente, a premissa é a mesma, funciona da mesma forma pra ambos formatos, né? A premissa é simples, cara. Eu vou contar aqui pra vocês. Logo no começo aqui, a gente tem dois protagonistas. E esses protagonistas, eles morrem, tá? Eles morrem aqui nas primeiras páginas. E, automaticamente, com esse lance da morte deles, eles vão parar em uma sala. Uma sala e um escritório lá em Tóquio. E, junto deles, um monte de pessoas que também não fazem ideia do que aconteceu. Tudo que eles sabem é que eles pareciam estar mortos. Pareciam ter morrido. Mas, de repente, tá todo mundo na mesma sala. E tá todo mundo vivo. Então, caralho, que porra é essa que tá acontecendo? E a gente tem, no meio da sala aqui, uma orb. Essa orb é o que dá nome ao mangá, que seria exatamente o Gantz, cara. E esse Gantz, ele vai dar instruções pra essas pessoas que teriam morrido e agora estão aqui. E é como se fosse um jogo, tá? Aqui a gente tem alienígenas, criaturas grotescas. A gente tem nudeza, a gente tem muito sangue, muita violência. Principalmente na animação lá da Netflix. É bem explícito, bem forte, assim. E, ao mesmo tempo, tem uma ação incrível com uns slow motions sensacionais. E, cara, eu fiquei bem surpreso com a animação. E gostei demais do conteúdo do mangá. Vocês estão vendo aí que, na verdade, não tinha nada planejado, assim, pra esse ano. Ah, vou começar a ler mangás. Eu comprei um, comprei outro. De repente, quando fui ver, meu amigo, já tava completamente imergido nos mangás. Que é uma coisa que eu sempre gostei, tá? Na verdade, ali nos anos 2000, as primeiras edições de Dragon Ball que saíram aqui no Brasil, lá pela Conrad. Eu colecionei, eu fui longe, eu já gostava de mangás nessa época. Mas, realmente, era algo que, há muito tempo, eu não estava dando a atenção devida. Então, esse ano aí acabou acontecendo. E eu estou feliz que tenha acontecido. Enfim, li esse volume 1, achei sensacional. Fácil leitura. E tá aqui o volume 2, também, com as mesmas 700 páginas. E aqui a gente tem um selinho, ó, de conteúdo explícito, que, como eu falei, é um pouco war, tem violência, tem o des, tem palavrões. E, galera, essas edições são edições 3 em 1, tá? Gantz saiu no Brasil, não tenho certeza se foi pela Panin, pela JBC, mas saiu no Brasil em 37 volumes, tá? Como essas edições são edições 3 em 1, a gente, eu calculo aí mais ou menos 12 volumes de Gantz. Sendo que tem 2 volumes de Gantz disponíveis, enquanto tem um deles em pré-venda para os próximos meses. Aqui nesse mangá, a gente também tem armas super tecnológicas, futuristas, trajes futuristas, que dá um poder super humano aos usuários desse traje e tal. E, cara, é sensacional. Se você não sabe o que é Gantz, eu recomendo demais que você assista a animação e depois você venha para o mangá, porque ele tem um excepcional custo-benefício. Essas edições saíram por 60 reais cada uma. Então, pensa, o mangá de 700 páginas por 60 reais é um excelente preço, ainda mais a qualidade dessas, né? Porque é uma qualidade muito boa do papel. Por exemplo, o último mangá que eu peguei com papel tão grosso assim, é exatamente o Death Note, que eu ainda não comecei a ler, porque eu ainda tenho que comprar alguns volumes. Mas eu estou, na verdade, muito ansioso. Para aquelas pessoas que têm o inglês e entendem, assim, nem que seja o básico, eu recomendo esse mangá, porque ele não exige muito do leitor conhecimento amplo da língua inglesa. Então, recomendo esse material aqui para iniciantes. É uma leitura imersiva, é uma leitura divertida, que eu recomendo bastante para vocês, tá? Esses materiais a gente tem lá na Amazon, claro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês aí vejam a animação, ou caso queiram já comprar um mangá. Caso você queira ajudar o canal, está aí no link da descrição. Não sei, nesse momento, quanto que está o valor, mas eu acho que o preço normal desse mangá é cerca de 90 reais, tá? Então, é isso. Eu paguei 60 reais em cada um dos volumes. Acho que é um excelente custo-benefício, pelo que o material entrega, olha só. Com um binding muito bom, muito fácil de ler, muito leve. Está aí um mangá que eu li, que eu curti e que estou ansioso para ler o volume 2 e para pegar aí, numa próxima promoção, o volume 3 que está em pré-venda. É isso. Acho que não me esqueci de nada. Não temos extras, tá? Nos volumes. A história acaba. E é isso aí mesmo. E, cara, que massa. Que massa. Gantz me surpreendeu. E é isso, nerds. Era o que eu queria trazer para vocês no videozinho de hoje. Espero aí que vocês curtam. Não esqueça de deixar o seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E, bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu!